Augustinho Rossi assina contrato e é jogador do Flamengo, galera. Vamos memorar a nação. Só que é o seguinte, ele não vai vir agora. Porque ele assinou um pré-contrato. Então, ele só jogou o Flamengo a partir do dia 31 de julho. Até lá ele continua sendo jogador do Boca. Mas calma, o Flamengo já fez uma proposta de um milhão e meio de reais, quer dizer, que foi negada. Mas, o Flamengo pode subir a proposta, ou eles agora com o pré-contrato na mão, o Boca vai acabar aceitando. Por quê? Em julho, ele sai de graça. O Boca não ganha nenhum real. Se vender agora, ganha um dinheirinho. Acho que o Flamengo deve subir a proposta, vamos dizer, que é de um milhão e meio para dois milhões e meio. O Boca vai aceitar, não tem essa. O Rick Helme está lá fazendo jogo duro, porque a torcida pediu. Os sócios, os torcedores estão em cima do Boca lá. Mas já era, irmão. O jogador é do Flamengo. Com certeza, o Flamengo subiu na proposta de um pouquinho. Bota dois milhões de um e meio só para dois. O jogador é do Mengão. Ufa! Porque, imagina, no Mundial, Deus me livre, o Santos te machuca, a gente vai afetar o Real Madrid com o Hugo no gol. Não tem essa, né? Então, Rossi, goleiraço, ex-Boca Júnior, agora goleiro do Flamengo.